Muito boa tarde a todos, eu vou ser bem direto para não me faltar tempo hoje. Acabei de receber de uma professora a seguinte mensagem, sensação térmica dentro da sala de aula de mais de 50 graus, ar irrespirável, irrespirável, situação insalubre, SOS, a educação pedindo socorro, nós fazemos fiscalizações nas escolas e sabemos que é assim mesmo, ou pior, então vamos colocar a mão na consciência, vamos passar dois vídeos e depois dos dois vídeos tem mais um assunto importante, pode passar o primeiro, por gentileza. 18 escorpiões em um dia, essa foi a matéria da Cidade ON sobre essa escola aqui, CR Padre Mário Cavaretti Filho e nós viemos conferir de perto, alguns funcionários nos relataram hoje aqui nessa visita de fiscalização que pelo menos um escorpião por dia eles encontram nessa escola, isso preocupa as mães, preocupa os servidores, os professores e também a diretora recém-chegada nessa unidade. A reforma dessa escola que nós hoje constatamos que precisa realmente, porque ela é muito antiga, tem muitas coisas que precisam literalmente de reforma, teoricamente vai vir no AP, no Orçamento Participativo que já foi ganho, então todos aqui estão ansiosos pela reforma dessa escola no AP, mas no entorno da escola existe muito mato e a gente não sabe se é isso que está causando a entrada de escorpiões na escola, mas segundo a diretora, tanto a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de Meio Ambiente tem cuidado desse assunto aqui, então nós vamos cobrar novamente a Secretaria de Educação, a Secretaria do Meio Ambiente e também a Secretaria de Obras para saber da reforma do AP nessa escola quando realmente vai acontecer. Sou Araraquara, amo Araraquara, luto por Araraquara. E o próximo assunto rapidinho, assim como o vereador Aluísio Boi disse hoje, nós também fomos ao Botânico, vamos passar então o vídeo do Botânico, por favor. Nós estamos hoje fiscalizando o Parque do Botânico, essa região aqui da cidade que é maravilhosa e merece um cuidado a mais da Prefeitura Municipal. Nós estamos vendo que o chão aqui onde o pessoal faz caminhada, infelizmente, está todo esburacado e a questão do Mata Gal, como a nossa cidade de Araraquara, em toda Araraquara, aqui no Botânico também não é diferente. Tem mato para todo lado, o que atrapalha a vida do cidadão araraquarense que vem praticar esporte ou simplesmente passear aqui no Botânico. Nesse local aqui a gente não sabe se passou um trator, o que aconteceu exatamente nesse ponto do parque, né? Mas a Prefeitura tem que cuidar de cada detalhe, porque se é o parque da cidade, ela tem que ser muito bem cuidada. E esse parquinho que você está vendo ali, ó, realmente está ficando no meio do nada. A gente tem que atravessar todo esse Mata Gal para ter acesso ao parquinho ali das crianças. Isso não pode acontecer, né, prefeito? Isso não pode acontecer. Prefeitura, Secretaria de Obras, por favor, vamos cuidar desse parque que é um dos mais importantes da nossa cidade. A pergunta que eu faço para o prefeito agora é se é parte da experiência da família, da criança, passar por uma selva para chegar no parque. Porque, ó, nós vamos literalmente ter que avançar a selva com casos de dengue em Araraquara aos montes para chegar até o parquinho ali, para fiscalizar o parquinho. Não dá, né? E o medo aqui é constante. O medo é constante porque esse parque está numa situação inestimável aqui. Dá uma olhadinha ali, por favor, onde fica o escorregador. É uma vergonha. É falta completa de gestão, infelizmente, da nossa Prefeitura Municipal. E esse campinho aqui no meio do Botânico, o pessoal do PCD está aí fazendo alguma atividade, mas a gente não sabe como, porque o campo também está completamente tomado de mato. E queria perguntar também para o prefeito, aqui nessa rua que nós estamos, basicamente, só passa a pé. A gente tem acesso a pé aqui para fazer caminhada, para fazer corrida, mas eu queria entender por que está tão precário esse local se não passa carro, se não passa caminhão. E a solução qual vai ser? A Prefeitura vai fazer igual o Bueno? Vai colocar um pedágio aqui no meio para quem estiver passando o Botânico? Pelo amor de Deus, coloca um pouquinho a mão na consciência, vem cuidar do parque. Já aqui no Estádio Municipal, um ponto positivo para a Prefeitura. Tem homens trabalhando, tem máquinas trabalhando, mas lá ao fundo você consegue ver que nós temos atletas treinando. Então, é urgente a Prefeitura terminar essa obra aqui. Nós vamos acompanhar, fiscalizar o término da obra aqui do Estádio Municipal, para que dê suporte aos nossos atletas. E as pessoas possam usar aqui, é claro, com a frequência desejada e a frequência necessitada. Aqui na região central do parque, dá para ver que está um pouquinho melhor cuidado. Aqui nessa Academia ao Ar Livre, do Governo do Estado de São Paulo, precisa de alguns ajustes, mas tem como a população usar. Teoricamente, serão realizadas a recuperação do pavimento, recapeamento asfáltico e recuperação das guias da pista de caminhada. O valor total do investimento aprovado na Câmara é de R$ 563 mil. E é isso que nós vamos fiscalizar, de perto, para que esse investimento aqui no Parque do Botânico aconteça. Mas não somente só para isso. A gente abriu outras demandas aqui hoje, vamos encaminhar para várias secretarias da Prefeitura, para outras coisas também, não somente essas que eu acabei de falar para você. Então, estamos na luta pelo Parque do Botânico, que é o nosso parque, o Parque de Araraquara. Sou Araraquara, amo Araraquara, luto por Araraquara. Quanto tempo eu tenho, por favor? 30 segundos. Só queria falar rapidamente, ontem nós demos o título de honromérito ao externato Santa Terezinha, e muitos pais nos procuraram, porque ali, o que está acontecendo? Multa, 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 indústria de multa. Mas o que está acontecendo? O pai para o carro ali, no externato, ele para ali só para a criança descer. Toma multa. Tem um pai, com licença, tem um pai que tomou oito multas, oito multas. Ele está parando para deixar a criança só. Está difícil, precisa ter uma junção da Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria de Trânsito para ajudar a fazer alguma coisa ali. Precisa fazer alguma coisa ali para ajudar. Porque tomar oito multas, só porque está deixando a criança, nem parou o carro. Tomou oito multas. É um absurdo. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado.